Música Um marco na história da indústria naval militar brasileira. O Riachuelo, o primeiro submarino construído no polo naval de Itaguaí, pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub, entrou na fase final. O submarino foi construído em partes chamadas de sessões. Aqui neste estaleiro, os blocos são integrados e é uma das fases mais importantes da construção do equipamento. Só aquela parte traseira mede 14 metros de comprimento e pesa 190 toneladas. Depois de concluída essa etapa de integração, o submarino está pronto e será levado ao mar. A previsão é de que isso ocorra até o final deste ano. O ProSub constitui a base de conhecimento para que, junto com o Programa Nuclear da Marinha, consigamos avançar com o projeto em andamento do submarino de propulsão nuclear. Quando concluídos, esses meios se integrarão à Esquadra e serão empregados na defesa dos interesses marítimos brasileiros. O ProSub é um dos maiores projetos tecnológicos do país. Desenvolvido em parceria com a França, o programa prevê transferência de tecnologia, nacionalização de equipamentos e capacitação de pessoas. Nos próximos anos, serão construídos mais três submarinos convencionais e um movido à energia nuclear. O primeiro desse tipo e com tecnologia 100% nacional. As novas embarcações vão aumentar a capacidade de defender a costa e as riquezas no litoral brasileiro. É preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso sim ter capacidade de defender e fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. E para a paz, assegurar a paz e a soberania para os brasileiros e brasileiras. A cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, tem pouco mais de 100 mil habitantes. O complexo naval é hoje responsável por 4.500 empregos diretos e 11 mil indiretos. O nosso município teve um crescimento, vamos dizer assim, até fora da programação. Ele teve um boom. Qualquer coisa que venha mais para que dê emprego para essa gente sofrida, bom, bom demais. A previsão de investimentos no ProSub é de mais de 35 bilhões de reais, dos quais 16 bilhões já foram executados. Só neste ano, o orçamento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais por meio do programa Avançar, que prevê a conclusão até o final de 2018 de mais de 7 mil obras que estavam paralisadas. Além da construção de submarinos, o complexo naval de Itaguaí também está se preparando para operar e fazer a manutenção das embarcações. O presidente Michel Temer destacou que os benefícios do programa vão além da área militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos naturalmente contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, sou comandante, é uma injeção de otimismo. Com isto, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil.